Bugs podem ser divertidos, né? Inclusive, até alguns deles viram funcionalidades reais do jogo, como o próprio Matador de Tridente mesmo, que no Minecraft Bedrock era um bug e agora é uma funcionalidade. Então, pra você que achava que corria risco ao fazer um Matador de Tridente, pode ficar tranquilo. De acordo com os desenvolvedores, eles não vão tirar do jogo, já que virou aí uma funcionalidade para o Minecraft Bedrock. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar sete bugs que a gente quer que sejam resolvidos, porque impactam muito na nossa jogatina e que deixam a gente muito chateado quando estamos jogando. O primeiro, o segundo e o terceiro tem a ver com os aldeões. Esses bichos aqui que, assim, são muito importantes para as farms do Minecraft, mas em alguns momentos fazem a gente ficar com bastante raiva. Vamos lá, vamos para o primeiro. O primeiro deles, que muita gente reclama comigo lá no Twitter e até aqui nos comentários também, é o seguinte, é o fato deles simplesmente desaparecerem do nada. Você está aqui jogando no seu mundo e tal, de repente você vai para o Nether, vai para outros lugares, sai do jogo. Quando você volta, você corre o risco desse aldeão simplesmente desaparecer. Independente se você já fez alguma troca com ele ou se ele está com etiqueta, com o nome, não importa, ele desaparece. Isso não acontece só com os aldeões, mas também com outros mobs, inclusive isso é um problema com as entidades, tá? Isso afeta até os carrinhos também, principalmente em mundos mais antigos e em celulares e computadores com processamento pior. Eu não sei o que acontece, mas esses seres simplesmente desaparecem. O segundo item dessa lista é o link, né? Que esses mobs aqui tem, que inclusive já foi resolvido lá no Java e que ainda não chegou para o Bedrock, né? Bom, eles são bem fiéis à sua comunidade, digamos assim, né? Porque esses seres aqui, eles não deslinkam da vila. Eu posso pegar ele e ir para 150 mil blocos que ele vai continuar linkado com essa vila aqui que ele linkou anteriormente. Isso é muito chato. Você acaba tendo que enviar ele para o Nether, ou seja, para uma outra dimensão para ele deslinkar. E, assim, independente se você andar 98 blocos ou 60 blocos aí, que é a quantidade mínima, né? Que ele não detecta a vila, ele não vai obedecer essa regra e isso é muito chato durante o jogo. O terceiro bug dessa lista também, agora o último dos aldeões, eu te prometo, é o seguinte. Basicamente, eles, às vezes, trocam de profissão do nada, mesmo não tendo acesso àquele bloco de profissão. Isso incomoda muita gente, é o que a gente sempre quer que seja resolvido. Inclusive, isso também foi resolvido no Java, né? Com o fato do Aldeão ter que ter contato físico com o bloco para ele poder realmente trocar de profissão. Mas, infelizmente, isso não chegou para o Bedrock ainda. Inclusive, uma dica aqui, ó, que eu posso dar para vocês é o seguinte. Vocês sabiam que se você colocar um balde de água ali embaixo, ali, ó, onde o Aldeão está, ele não vai trocar de profissão? Pois é, tá aí uma dica muito importante para vocês que querem fazer uma sala de aldeões, né? Um centro de troca que tem esse problema no mundo, tá? Então, fica a dica, coloca água até a Mojang resolver arrumar isso. E antes de passar para o próximo bug, eu gostaria de fazer um convite para você, senhorito e senhorita que está me assistindo aí agora. Para você que não me conhece, eu sou o Gil, eu faço vídeo de Minecraft Bedrock. O que é Minecraft Bedrock? Vai aparecer um vídeo aqui agora te falando qual que é a diferença do Minecraft Bedrock. Mas, basicamente, é o Minecraft de console, o Minecraft de celular e o Minecraft de Windows 10. Então, é o seguinte, o convite que eu tenho para você é se inscrever aqui no canal. Eu faço vídeo especializado no Minecraft Bedrock. Tem aventura, inclusive, lançou uma série fantástica com vários outros youtubers de Minecraft Bedrock aqui no canal recentemente. Tem tutorial de redstone, tem bugs, tem construções, tem decoração, tem vídeo para te entreter e todo dia, às 11 horas, tem um vídeo aqui no canal. Então, se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo. Continuando, o próximo bug, ele me incomoda bastante porque eu gosto de fazer muitas farms. Inclusive, esse bug aqui eu vi lá no vídeo do Silent Whisper, que é um youtuber aí gringo, né, de Minecraft Bedrock. E, basicamente, é o seguinte, olha, eu estou aqui com o bloco de magma, a fogueira e a fogueira da alma, né? E, teoricamente, quando os mobs caem em cima desses blocos aqui, eles tomam dano, né? Mas o que pouca gente sabe é o seguinte, o bloco de magma é o que menos dá dano. O bloco de fogueira dá mais dano do que o bloco de magma. E o bloco de fogueira da alma dá o dobro do dano do bloco de fogueira normal. Ou seja, o mob que spawnasse aqui deveria morrer muito mais rápido do que qualquer outro, em cima de qualquer outro desses dois blocos aqui. E o mob que spawnasse em cima da fogueira, que caísse em cima da fogueira, né, porque não tem como spawnar nela, ele iria morrer mais rápido do que o bloco de magma. Mas olha só o que que acontece. Bom, isso não funciona. Basicamente, o que acontece é que esse mob, ele toma a mesma quantidade de dano, tá? Diferentemente do que no Java. No Java, eles têm essa regra já aplicada e funcionando. E não é uma coisa muito complexa de resolver, né, gente? É só mudar o dano que o bloco dá no mob e isso impacta diretamente quando você vai fazer, por exemplo, um jeito de matar alguns mobs. Não é a galinha. Olha lá. Até a galinha veio ver aqui. Um jeito de matar mobs. Ou até na farm de ferro que eu ensinei aí recentemente que você pode usar a fogueira, teoricamente, pra matar mais rápido. O próximo bug, que já é o quinto bug dessa lista, tem a ver com os sinos. É, o sino, ele tem uma certa proteção alienígena que ninguém consegue compreender, que funciona da seguinte forma. Bom, estou aqui com um arco de impacto 2 e uma besta de tiro múltiplo. Às vezes acontece, às vezes não. Olha só. Eu vou atirar ali no sino. Maravilha, estou conseguindo acertar, né? Calma. Vamos ver aqui o que vai... Aqui, ó. Eu tenho que mirar bem no lugar certo do sino. Mas o que vai acontecer é que, às vezes, eu não consigo mirar, eu não consigo acertar mais no sino. Calma aí, deixa eu pegar essas flashes aqui. Pera aí. Eu vou acertar. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só aqui. Eu não consigo acertar no sino, ó. Parece que ele tem um escudo protetor aqui que não deixa ele... Não deixa a gente acertar nele. Vamos pegar aqui a besta. Com o tiro múltiplo, ó. A besta já deu mais certo, né? Então, pera aí. Deixa eu recarregar ela. Chegar um pouco mais perto aqui. Maravilha, né? Agora, olha só que estranho desse lado de cá. Se eu pegar e atirar no sino, o que vai acontecer é que ele vai ser repelido com tanta força que ele vai ultrapassar bloco. E olha só que estranho aqui, ó. Eu vou acertar aquele Creeper que tá aqui atrás, atirando nesse sino aqui, ó. Olha lá. Matei o Creeper. E coisa mais bizarra. Esse bug não tem tanta importância assim, mas é uma coisa muito bizarra que eu resolvi trazer pra vocês assim mesmo, que eu achei muito engraçado esse campo de proteção aqui que ele tem, ó. É um bloco de proteção. O próximo bug, você vai concordar comigo que isso irrita, viu? Sabe quando você tá jogando aí do nada, sem querer, você mata aquele indivíduo com a bandeira atrás e começa uma raid? Você fala, opa, vai rolar uma raid. Mas, de repente, você não sabe, você não consegue encontrar onde eles estão, né? Porque eles spawnaram em alguma caverna que você não consegue achar eles de nenhuma forma. E às vezes é tão chato, mas tão chato que uma parte spawna em uma caverna e a outra parte spawna em uma outra caverna. O que não faz nenhum sentido. Então você fica aí andando no seu mundo assim, ó, correndo, tentando achar. Às vezes você não acha, inclusive, no nosso Realms Antigo nós tivemos esse problema, né? E a raid fica lá. Não tem como você acabar com a raid, a não ser quebrando todas as camas da sua vila, né? E por último, um bug muito chato que acontece principalmente quando você tá em um mundo lagado. Que aconteceu também no Realms umas vezes com a gente. Inclusive acontece também em servidor ou até mesmo no seu celular ou computadores. É que quando você come, tá? Ele vai, tipo assim, ele vai consumir, né? O item. Vou até mudar aqui, ó. Vai consumir o item, mas não vai recuperar a sua fome, tá? É muito difícil de reproduzir. É realmente um bug muito chato, mas que a maioria de vocês aí já deve ter passado. Principalmente que joga no multiplayer, tá? É um bug que acerca muito mais jogadores do multiplayer. Mas é um bug que existe e que é muito chato e que não foi corrigido até hoje na 1.16.20, que é a versão que eu estou jogando aqui agora. Então é isso. Muito obrigado por ter este vídeo. Espero que a Mojang corrija esses bugs o mais rápido possível. Principalmente os das fogueiras e os dos aldeões ali que estão ali dentro. Porque, querendo ou não, são os bugs que mais impactam na nossa jogatina, né? Mexer com o aldeão no Minecraft Bedrock se tornou uma coisa muito chata por causa dos bugs que nós enfrentamos. Muito obrigado por ter este vídeo. Lembre-se, amanhã às 11 horas tem mais vídeo aqui no canal. Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!